Ambientes com plantas tem se tornado cada vez mais populares. Enfeitar o parapeito da janela com suculentas, criar uma selva urbana na sacada ou uma hortinha vertical na cozinha são algumas das opções para quem deseja incluir o verde no dia a dia. Seja no quintal ou nas janelas do apartamento, as suculentas estão cada vez mais populares. As plantas pequenas e com formas variadas despertam paixões entre jardineiros amadores e profissionais. Primeiro porque ela é pequena, então ela cabe em qualquer espaço. As pessoas tinham muita dificuldade com o urbanismo de ter pequenos lugares verdinhos, acompanhar a natureza de perto. E a suculenta, por ser pequena, ocupa pouco espaço, então todo mundo pode ter um cantinho em casa, no apartamento. Há dez anos atrás eu comecei comprando uma plantinha e acabou viciando. A gente acaba se tornando uma colecionadora de suculentas, acho que esse é o termo mais apropriado. E dessa coleção eu fui conhecendo pessoas e me interessando muito pelo ramo de floriculturas, de jardinagem. E daí tudo começou. Das espécies mais raras, como a rainbow, que lembram o arco-íris, até as mais populares, como a paraguaense, com o verde bem claro, quase cinza. As suculentas estão bem adaptadas ao clima do Paraná, mas precisam de cuidados. A gente diz que o primeiro de tudo é o ambiente. Você tem que ter um ambiente com bastante sol. São plantas de sol pleno, então pelo menos seis horas de sol para elas. Um substrato adequado, que é o substrato, para quem não sabe, é a terrinha, onde vai a suculenta, tem que ser apropriado para esse tipo de planta. Substrato que passe bem água e uma rega uma vez por semana, a cada dez dias, nada de excesso de água nelas. Outra tendência do paisagismo que ganhou força nos últimos anos é a urban jungle. A ideia é justamente montar quase uma floresta dentro de casa, com bastante verde e um estilo único. Urban jungle são essas plantas que o pessoal costuma cultivar dentro de casa, normalmente, que é a floresta dentro da casa. Então, sempre que a gente fala em urban jungle, a gente lembra de folhagens que tem o cuidado dentro de casa, que não tem que ter um cuidado tão grande com água. Não tem que fazer a rega várias vezes. Plantas que não necessitam do sol, da folha dela, então é coisa mais para apartamento, realmente dentro de casa. Isso é o urban jungle. Trazer a natureza mais perto do nosso dia a dia é o que esse espaço aqui em Curitiba permite. Um viver e uma floricultura de mais de 16 mil metros quadrados, com uma variedade enorme de suculentas, temperos, hortaliças e folhagens. Tudo para decorar e deixar a nossa vida mais confortável. Para quem está começando e também para quem já é apaixonado por plantas. Plantas trazem tranquilidade e alegria aos moradores. E quem adora cozinhar pode montar sua própria horta, ter temperos e verduras fresquinhas, independente do espaço. A gente criou muito herbário, herbário compacto, vertical para você fazer uma parede de uma sacada, umas caixas com horta para criar o seu herbário mesmo, ou floreiras. Então você usa espaços pequenos para você criar os temperos que você mais gosta de curtir. Então tem uma variedade muito grande de ervas. Então a pessoa começou a descobrir o que é isso. Daí começou também até a buscar mais espaço em casa, de onde quer aumentar esse herbário também. Porque curtiu a ideia do pequeno e jogou isso para o grande depois também. Quis, às vezes, aumentar o espaço. Daí também consegue criar esse espaço, umas floreiras maiores, para poder ter mais... A pessoa vai aprimorando, né? Começou com uma coisinha pequena, curti, vou buscando mais quantidade. A pessoa vai aprimorando, né?